Fala galera, tudo bom? Prazer, pra você que está chegando agora, meu nome é Helena, sou professora de química aqui do Super Concurso. Se você ainda não viu as aulas anteriores, dá uma olhadinha nos vídeos, porque a gente já começou com o conteúdo de química, certo? Vimos a introdução, os primeiros fundamentos da química, conhecemos um pouco sobre os estados físicos da matéria, as suas transformações. Na segunda aula a gente deu uma olhada na evolução dos modelos atômicos, as partículas que constituem esses modelos e terminamos por ver distribuição eletrônica, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade com a matéria, ver um pouco sobre a tabela periódica. E se você está chegando agora, preste atenção porque esse assunto é essencial para a disciplina como um todo. Envolve várias coisas que mais à frente a gente vai precisar para entender melhor, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender foi que essa vontade de estudar a tabela periódica, ela veio desse cara que a gente chama de Lindner Herb, que a gente conhece como criador da tabela periódica. Anteriormente ela não era organizada assim dessa forma, como a gente conhece hoje em dia, ela teve outras constituições, outros formatos, certo? Até a gente encontrar essa forma que mais se encaixa, mais se assemelha ao que a gente entende de classificação, de propriedades e de características, ok? Bem, Lindner Herb foi a primeira a organizar, a montar a tabela, só que posteriormente a gente teve atualizações. Uma das últimas foi a de Moseley, que trouxe a questão das cargas, da distribuição dos elétrons junto com Linus Paul, beleza? Bem, a tabela periódica, como o próprio nome dela já traz para a gente, ela é montada e organizada em cima de uma periodicidade. O que é isso? São características que se repetem, então se torna algo periódico, certo? Bem, na tabela periódica a gente vai ter as linhas horizontais, que vão do número 1 ao número 7, certo? Aqui em cima, eu escrevi um pouquinho para vocês, essas linhas horizontais, elas são referentes ao número de camadas que cada elemento, cada átomo vai ter ao redor do núcleo. Quando a gente estudou um pouco sobre o modelo atômico, a gente viu que o modelo que a gente conhece atualmente é constituído por um núcleo onde estão localizados os pródons e os nêutrons, né? As partículas que possuem massa e carga positiva, no caso dos pródons e em volta desse núcleo, a gente tem as camadas e aí elas estão organizadas assim, na tabela periódica, as linhas horizontais. Nas colunas verticais, que estão marcadinhas aqui de verde, estão numeradas, a gente tem os grupos ou famílias. A gente usa esses dois nomes para nomear elas, depois a gente vai conhecer o nome de cada família e entender um pouco mais. Essa organização na vertical, de grupos ou famílias, veio pelas propriedades semelhantes, pelas características comuns que esses elementos têm entre si. Além disso, a gente tem 18 famílias no total, 18 grupos, 8 deles são da classificação A e 10 deles da classificação B. Depois a gente vai entender um pouco por que tem essa distinção entre A e B. Mas é importante a gente saber que o número do núcleo da família representa a quantidade de elétrons que a gente tem na última camada, que a gente chama de camada de valência, beleza? Ele é que vai dizer quantos elétrons aquele átomo, aquele elemento vai construir na última camada. Bem, como a gente tinha visto anteriormente e falado, a tabela periódica, ela segue a lei periódica, certo? E como ela está organizada? Bem, na tabela periódica, se vocês pegarem aí a lei física, acredito que tenha na apostila de vocês, vocês vão ver que a gente tem alguns números que aparecem ao lado do símbolo, certo? A gente tem normalmente o número de massa e a gente tem o número atômico. Relembrando que a gente já conheceu sobre o número atômico, é o número de prótons que existe no átomo, ou seja, naquele elemento, beleza? Esse número vai dar essa organização. A tabela periódica, ela é organizada de forma crescente ao número atômico. Quando o Mendeira Eribe começou a estudar e organizar, ele achava que a organização tinha que ser através do número de massa. Só que depois, estudos mais à frente, Moseley viu que não. E o que a gente tem que considerar, na verdade, são os números atômicos, os números que representam os prótons, certo? E que acabam representando os elétrons também, já que os elementos químicos da tabela periódica estão no seu estado fundamental, ou seja, estão neutros e possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ok? Então, a organização e a classificação da tabela periódica, ela é feita de forma crescente ao número atômico. Se vocês derem uma olhada aí, ela começa aqui no hidrogênio, número atômico 1, pula aqui para a primeira filha, seguindo o hélio, número atômico 2, voltando lá para a camada 2, lítio 3, beríbo 4, grão do 5 e assim por diante. Grão não é bólico. E assim por diante. Vocês vão ver que o que cresce é o número atômico, ele vai em sequência, ok? A massa não segue essa sequência. Ela é alterada de elemento para elemento e ela não vai crescendo, aliás, até vai crescendo ao longo do tempo, mas não de forma periódica, ok? Bem, outra coisa que a gente tem de interessante aqui dentro da tabela, a gente tem outros tipos de classificação, certo? Mas a primeira coisa que a gente vai ver é que existem duas séries que ficam localizadas embaixo da tabela periódica. Professor, o que é isso? De onde que surgiu? Isso faz parte da tabela periódica? Sim, essas duas séries, essas duas sequências de elementos que vêm listados aqui nessa parte de baixo e que a gente chama de nantanidium e artinidium, eles nada mais nada menos são do que elementos que possuem classificações parecidas, propriedades parecidas e que estão agrupadas nessas duas séries que fazem parte aqui da família B, certo? Elas estão localizadas dentro da família B. Só que, como seriam muitos átomos, muitos elementos para serem listados, eles colocam como se fossem gavetinhas, é como se fosse um arquivo. Você puxa e vem aquele monte de arquivo dentro. Então, essas gavetinhas, elas representam essas duas séries que têm vários elementos dentro delas. Beleza, pessoal? Mas elas fazem parte da tabela periódica e especificamente aqui na família B. Ok? Bem, com essas informações que a gente viu até agora, é possível a gente obter algumas informações. E aqui eu trouxe dois exemplos que acontecem muito e caem muito em prova e que é legal da gente ver logo. Bem, no primeiro exemplo, ele fala que a gente tem o elemento sódio, certo? Que faz parte da tabela periódica e que é representado pelo símbolo Na. Então, a gente tem que dar as características do sódio. Então, vamos analisar ele. Bem, se a gente olhar aqui na tabela periódica, a gente vai ver que o sódio está aqui, ó, no período 3, certo? E na família 1A. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está no terceiro período, Terceiro período e família 1A. Agora, além disso, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o sódio tem 3 camadas e 1 elétron na última camada. Ele possui um elétron na última camada. Por quê? Porque se ele é do terceiro período, na tabela periódica, o período não representa a quantidade de camadas que o átomo vai ter ao redor do núcleo. Então, 3 camadas. E a família não representa a quantidade de elétrons que a gente tem na última camada? Então, se ele é da primeira família, da família 1A, ele tem 1 elétron na última camada. Se eu fosse representar isso através de um desenho, eu poderia dizer o seguinte, eu tenho aqui o meu átomo de sódio, meu núcleo do sódio, e quando eu tenho 3 camadas, eu tenho isso aqui, ó, ao redor, ao redor eu vou ter e eu vou ter 1 elétron na última camada. Beleza? Lembrando que essa é a representação do sódio, do N.A. Beleza, pessoal? Bem, no segundo exemplo, ele faz o contrário. Ele dá algumas características e pede para a gente o elemento. Então, ó, o elemento que possui 2 camadas e 7 elétrons na última camada, qual é? Bem, se ele está na segunda camada, eu venho aqui para o meu número 2, certo? E se ele tem 7 elétrons na última camada, isso quer dizer que ele está aqui na família 7, beleza? Então, ó, família 7 são esses todos aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, todos eles são elementos que constituem, que fazem parte da família 7. Só que eu quero o elemento que está na camada 2. Então, ó, camada 2, eu tenho o flúor, beleza? Então, aqui, ó, flúor. E aí, o que isso significa também se eu fosse passar isso para um desenho? Isso significa que eu tenho o núcleo do flúor e como eu tenho duas camadas, eu tenho isso aqui. Duas camadas. Na última camada, eu tenho 7 elétrons. Então, na última camada do flúor, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo isso de elétron. Beleza, pessoal? Dúvidas. Se tiverem dúvidas, vão mandando aí embaixo nos comentários ou lá no portal que a gente vai tirando ao longo da semana, beleza? Bem, dando continuidade a esse conteúdo, eu falei para vocês que a gente tinha mais de uma forma de classificar a tabela periódica. Uma outra forma que a gente tem é com relação aos elementos. A gente tem dentro da tabela periódica elementos que a gente considera representativos e elementos que a gente considera de transição, transitórios. Ok? Qual é a grande diferença entre um e outro? Bem, os elementos representativos, eles têm uma complexidade mais baixa. Ou seja, os elétrons mais energéticos, as últimas camadas, elas estão localizadas nos subníveis S e P. Os subníveis a gente também estudou na aula passada. Então, se você não está lembrando, se você ainda está com dúvida, dá uma olhadinha na aula passada para tirar elas, beleza? Bem, e os elementos de transição são mais complexos. E daí, os elétrons estão localizados nos subníveis D e F. A gente, aqui nesse desenho, consegue ter uma dimensão de como fica essa classificação. Então, aqui, se a gente parar para avançar, subníveis S e subníveis P ficam exatamente nas famílias A. Tudo isso daqui, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, os elementos representativos são os da família A. E os elementos de transição são da família B. Porque tanto D quanto F, e aí a gente lembra que o F nada mais é do que as duas férias que ficam listadas embaixo e que fazem parte das minhas gavetinhas da família B. Então, tanto D quanto F fazem parte da família B e que a gente chama de elementos de transição. A gente também pode pensar que, quando são elementos de transição, eles estão aqui, bem no meio da tabela periódica, certo? Outra coisa importante sobre os elementos de transição, a gente vai ter dois tipos, os de transição externa e os de transição interna. Qual é a diferença entre eles? A gente não viu que essas duas séries estão localizadas aqui em gavetinhas dentro da família B? Como elas estão dentro dali, elas são de transição interna. E toda a outra parte, todos os outros elementos que ficam do lado de fora, são de transição externa. Ok, pessoal? Bem, essa parte aqui a gente também finalizou. Se vocês também tiverem dúvidas, mandem aqui. Essa parte é um pouco mais chatinha, mas ela também cai bem menos do que os outros conteúdos. Bem, para finalizar essa parte do quadro, a gente tem, falei para vocês que a gente faz uma classificação, e a gente já viu que uma delas é com relação aos grupos ou famílias. E a gente dá nome para elas porque fica mais fácil de classificar. A gente também viu que os grupos ou famílias são os elementos que estão organizados e que possuem propriedades ou características parecidas. Por isso que a gente dá o nome de família, que é como a gente monta a nossa sociedade. A nossa família é um conjunto de pessoas que têm características em comum. Então, às vezes, o lado grosso, o nariz mais fino, um buraquinho no queixo, né? São características que aparecem em várias pessoas da família e se tornam comuns. Então, por isso que a gente considera esses elementos como grupo ou família. São elementos que têm características semelhantes, certo? E aí a gente dá nome. A nossa família também não tem o nome? Eles também precisam de um nome, até para ficar mais fácil de a gente tratar deles, para a gente classificar, beleza? Então, a gente tem ali, são oito famílias A. A família B, a gente não dá nome a elas, a gente só chama de família B, beleza? Então, aqui, família A, 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos, certo? Que são os dois que ficam logo no início da tabela criótica. Aí a gente tem a família B, que a gente pula, a gente só chama de família B mesmo. E aí a gente volta aqui para o restante dos elementos de representativos. Família 3A é o grupo do bório. 4A, família ou grupo do carbono. Pode aparecer com os dois nomes, família ou grupo. Ali eu escrevi grupo, mas pode aparecer diferente. Grupo do nitrogênio, certo? Que é a 5A. As 6A são os calcogênios, que é quando começa aqui, o oxigênio. Oxigênio, chove, selênio. E a família 7A, que são os halogênios, ok? E por último, a gente tem a família 8A, que é a família dos gases nobres. Vocês vão ver mais à frente nas próximas aulas que os gases nobres, eles são bem importantes e também bem diferentes dos outros elementos. Bem, depois de saber o nome dos grupos ou das famílias, a gente tem a última classificação, assim, geralzona que a gente dá, que é com relação aos tipos de elementos que existem dentro da tabela periódica. A primeira classificação e a classificação onde a gente mais possui elementos é o que a gente chama de metais. E aí aqui, na tabela periódica, eu escrevi de preto os metais, com a cor preta a caneta. Tudo isso aqui que está em preto, a gente considera metal. Inclusive, as duas séries aqui de baixo também são metais, ok? E aí, aqui a gente tem algumas características. Os metais, a gente conhece alguns, né? Ferro, magnésio e tantos outros. Esses são só alguns, alumínio, ouro, todos são metais. E muitos outros que a gente não conhece, que a gente não conhece o nome, mas que são usados para a montagem de vários materiais que a gente usa. Bem, características dos metais. A sua maioria são sólidos, são encontrados na temperatura ambiente, no estado sólido, com exceção do mercúrio. Para você que não lembra o que é o mercúrio, o mercúrio é aquele que fica dentro do termômetro, aquele líquido que vai mostrar a temperatura. Aquele ali é o mercúrio e ele, em temperatura ambiente, ele está no estado líquido. Tanto é que se você quebrar o termômetro e ele cair no chão, o líquido cair no chão, você vai ver que ele não é um sólido. Ele fica ali, inclusive, ele é perigoso. Se acontecer de quebrar um termômetro, não entra em contato com ele, não deixa nenhuma criança em ver, porque ele é muito tóxico. Então, a maioria são sólidos, eles possuem um brilho natural, certo? Os metais também são ótimos condutores térmicos e de eletricidade, tanto é que não se deve misturar eles com água, a gente sabe, né? E também, os fios são todos feitos, né? Ou por cobre, ou por alumínio, ou por algum outro metal. Então, a gente sabe que os metais são ótimos condutores. E algumas outras características que eu não coloquei aqui, mas que mais à frente a gente vai ver, e eu já vou dar um spoiler. Então, mais à frente, quando a gente começar a ver a partida orgânica da química, a gente vai ver que os metais, como eles possuem poucos elétrons na última camada, ó, 1A, 2A, um pouquinho do 3A, do 4A, eles também são ótimos doadores de elétrons, então eles gostam de formar ali uns cátions, certo? Mais à frente a gente vai conhecer esses termos, então não fiquem preocupados, é só para citar isso por agora, beleza? Bem, a segunda classificação que a gente tem são os não-metais ou ametais. Ametais é a forma que a gente mais usa, que a gente mais conhece, porque o A vem com sentido de negação, então ametal significa não-metal. E está aqui, nessa tabela colorida, na cor vermelha. Então, todos esses elementos aqui no vermelho fazem parte dos ametais. E aí, diferentemente dos metais, é quase que o oposto. Eles não possuem brilho, eles são encontrados tanto no estado sólido quanto no estado gasoso. Então, flúor, cloro, bromo, eles são encontrados no estado gasoso, certo? Eles não são bom condutores térmicos e nem elétricos, estão completamente ao contrário dos metais. Além do mais, alguns são duros e quebradiços, certo? E aí, eles não são maleáveis, por isso mesmo que a gente não utiliza para fazer cabo, fiação, certo? Eles não conduzem bem a eletricidade e também não são maleáveis para formar filhos, certo? E, assim como, assim não é, diferente dos metais, eles estão na parte da tabela periódica onde a gente tem a maior quantidade de elétrons na última camada. São as famílias mais altas aqui na numeração. Então, como eles têm já muitos elétrons na última camada, eles tendem a querer ganhar mais elétrons. E aí, eles tendem a formar ali uns ânions. Mas a gente também vai ver sobre isso mais na frente. É só também para citar isso e vocês já saberem que a gente vai dar uma olhada. Quando vocês estiverem lá na frente vendo isso, vocês vão lembrar que a gente citou isso nessa aula. Beleza, pessoal? Bem, para terminar, a gente tem os gases nobres, que estão aqui em roxinho e que fazem parte da família 8A. Os gases nobres, quando o Mendeleev começou a organização da tabela periódica, eles ainda não tinham sido descobertos. Então, eles não faziam parte. Essa coluna 8 não existia. Mais à frente, com outros pesquisadores, é que foram surgindo os gases e o estudo dos gases, né? Aliás, gases sempre existiram. Os cientistas é que ainda não sabiam interpretar que aquilo era um gás. Então, quando eles entenderam que aquela substância era gasosa, é que eles começaram a ver. Não, precisamos encaixar ela em uma organização na tabela periódica. E ali surgiu a coluna 8A, certo? Que possui todos os gases e que também são gases que possuem semelhanças entre si. Por isso que estão localizados todos na família 8A, certo? Por último, para terminar mesmo, a gente tem o hidrogênio. E aí vocês vão ver que o hidrogênio está aqui logo no iniciozinho da família 1A. Logo na primeira camada. Só que o hidrogênio, em algumas tabelas periódicas, ele aparece até isolado. Sem estar aqui na família 1A. Porque, na verdade, ele não faz parte da família. O hidrogênio é o único elemento que não possui características semelhantes com nenhum outro. Então, ele não é considerado da família 1A. Mas, por ser um pouco mais parecido, por ter um elétron só na última camada, por ter uma camada só, ele fica localizado ali. Mas ele não faz parte da família 1A. Ok? Então, ele não é um metal, ele não é encontrado no estado sólido, ele não conduz bem a eletricidade. Beleza, pessoal? Bem, por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem aí embaixo nos comentários ou lá no portal do Super Concurso, que a gente está sempre de olho para ajudar vocês. Beleza?